Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Caosos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. A gente vem nesse vídeo contar mais uma lenda, mais uma lenda urbana para você. Tem a ver com a cidade aqui de Olinda. Eu estou nesse momento agora em Rio Doce. Rio Doce é um bairro de Olinda. E eu vou te explicar por que eu estou dentro do carro. Porque eu tentei fazer umas filmagens aqui fora, mas está muito barulhento. E eu vim aqui para Rio Doce porque eu tenho uma história de assombração para te contar. Uma lenda urbana que surgiu a partir de um acontecimento muito triste, muito trágico. E é sobre isso que a gente vai falar. Esse acontecimento teria originado ali uma lenda urbana. Como eu falei, eu estou aqui no bairro de Rio Doce. E o bairro de Rio Doce é o bairro mais populoso de Olinda. Inclusive, a quantidade de pessoas que tem aqui, o Rio Doce poderia, por exemplo, ser uma cidade. Se ela fosse uma cidade, só para você ter uma ideia, ela seria uma cidade com mais habitantes, por exemplo, do que a cidade de Bonito, que fica no interior de Pernambuco. Mais populosa do que, por exemplo, Afogados da Engazeira, que é outra cidade do interior de Pernambuco. O que eu estou querendo falar é que Rio Doce, na verdade, tem muita gente morando aqui. Esse bairro, daqui a pouco eu vou chegar lá, eu estou contextualizando só para você entender. Porque é importante que você saiba em que período aconteceu este fato que teria originado a lenda urbana. Isso aconteceu logo no início, quando o Rio Doce foi fundado. Rio Doce, até mais ou menos 1960, toda essa área daqui era uma área de mangues, por exemplo. Isso era um sítio e esse sítio era conhecido como Melões de Baixo. O nome do sítio era Melões de Baixo. E no final da década de 1960, para ser mais específico, em 1967, o dono dessas terras aqui, que seria o Edgar Lins Carvalho, que ele era um empresário, ele era inclusive até um político, ele acabou vendendo essas terras para o estado de Pernambuco, na verdade para a Coab. Então ele vendeu essas terras e começaram a construir apartamentos, moradias aqui. Ele vendeu para a companhia de habitação popular do estado de Pernambuco. Então, o Rio Doce é um bairro recente, relativamente recente, mas é um bairro muito populoso. Existem moradores que ainda moram aqui e que moram aqui desde o início, desde a fundação desse bairro aqui do Rio Doce. Como eu falei, no início da década de 70, ele foi vendido no final da década de 60, em 1967, mais ou menos nesse período. No início da década de 70, várias pessoas começaram a se mudar para cá. E foi nesse período que aconteceu um acidente no lugar que seria a ponte do Rio Doce. Porque para você chegar aqui em Rio Doce, agora você tem outras rotas. Você tem a possibilidade de chegar, por exemplo, pela P15, você pode vir pelo Fragoso, são bairros de Olinda, né? São rotas de Olinda. Mas antes, para você chegar em Rio Doce, você só conseguia chegar se você viesse pela ponte de Rio Doce, né? Então, tem um rio que passa por baixo e aí você vinha e tinha que, obrigatoriamente, você tinha que passar por essa ponte. E em um determinado dia, um grupo de jovens decidiu ir à praia. Porque Rio Doce, inclusive, fica em Olinda, que é o litoral norte aqui, né? Da região metropolitana de Recife. E esses jovens, esse grupo de jovens, né? Eles tiveram que passar por essa ponte, eles estavam passando, andando. E teria acontecido algo muito trágico, que é isso que teria originado essa lenda urbana. O fato é que um ônibus perdeu o controle e acabou subindo na calçada e atropelou um grupo de pessoas. Desse grupo de pessoas, duas mulheres acabaram morrendo de uma forma muito trágica. Quem é morador mais antigo aqui de Rio Doce, provavelmente, lembra desse fato, dessa tragédia, porque chocou a população local. E tem um detalhe muito macabro nessa questão. Uma dessas mulheres, só para você ter uma ideia, como o atropelamento foi muito violento, o acidente foi muito trágico, ela acabou se separando, tendo o seu corpo separado da cabeça. Então, uma cena muito macabra, digna de filme de terror, realmente uma tragédia, de forma que ela foi atirada, o corpo dela foi atirado lá para baixo do rio e a cabeça ficou em cima da ponte, né? A população ficou muito chocada com isso, com essa cena completamente aterrorizante e decidiram colocar um véu para cobrir a cabeça dessa jovem. E a partir desse momento, desse acontecimento, várias pessoas, vários moradores daquela época dizem que começaram a avistar uma jovem com um véu branco naquela ponte, nessa ponte que eu estou mostrando para você aí agora com as imagens. Essa aparição, ela teria ficado conhecida como a menina do véu de branco, né? Ou a menina do véu branco, como queira chamar. Como eu falei, essa era a única rota de entrada aqui no bairro de Rio Doce na década de 1970 e de forma que vários trabalhadores, por exemplo, chegavam tarde da noite e quando estavam voltando para casa, afirmam terem visto a menina de véu branco que, pela lógica, pelo raciocínio lógico, segundo a crença local, teria sido esta moça, né? Que acabou tendo a cabeça separada do seu corpo nesse acidente trágico e fatal. Uma outra questão também é que vão dizer que se você passar de madrugada por essa ponte, por exemplo, é possível que você escute um choro, uma lamentação, um choro desesperado e mesmo tentando olhar para baixo da ponte, né? Você não consiga ver absolutamente ninguém. Esse choro, ele é caracterizado justamente pela busca da sua mãe, né? No caso, é o choro de alguém, hipoteticamente falando, de alguma assombração que estaria chamando pela sua própria mãe enquanto chora, né? Então, isso também é uma outra história que as pessoas acabam contando e isso foi originado justamente a partir deste acidente que a gente contou para você. Então, realmente, é uma história muito trágica, né? A gente percebe que as lendas urbanas, muitas delas, na verdade, se configuram a partir de uma história muito trágica que acaba chocando a população local e a partir dessa história que surge, algumas histórias de assombrações vão surgir. Esse é um exemplo, né? De uma história que foi originada a partir de um evento muito trágico. Então, definitivamente, a gente pode dizer que essa ponte de Rio Doce, segundo os mais antigos, segundo a crença popular, é uma ponte que é mal assombrada. A gente pode dizer que a gente pode falar sobre o que é uma história que não tem a ser 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 uma história que não tem uma história que não tem a ser uma história que não tem que a ser uma história que não tem a ser uma história que não tem a